O que é que vocês estão a achar deste dia? O que é que vocês estão a achar deste dia? Estou hoje com a Comédia da Criança, decidimos fazer aqui uma festa às crianças, que eu mereço. E amanhã volta a haver aqui outro convívio, amanhã já mete os aviões, os lejeiros, os ultraleves, amanhã é domingo. E escrevemos este evento, onde está a fazer muito sucesso, temos aqui muita criança e é agradável para todos termos isto aqui, esta criançada toda. Senhora, professor, senhora, onde é que isto vai aparecer? E é muito divertido. Olá, 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 olá. Não, mas eu só ia fazer um bicho. Não, não. A senhora, é direcada a cima da camiseta. Tenho matadas. Mas, é o meu ajudou. Mas, é o meu ajudou. Mas, é o meu ajudou. Está a desesperar. Estou 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 a desesperar na Samaria TV. Estou a desesperar. Então, eu vou para aqui, no braço. Agora, não lavas o braço. www.salaria.tv Obrigado. 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 Obrigado.